Tá pego pai Tá pego pai Que pegada linda hein filho Fala a verdade Esse foi bonito hein Apararam velho Apararam velho Apararam 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 Eu vi que você ficou parado olhando Eu vi que você ficou parado olhando Eu falei nossa mano O cara ficou olhando Aí ó Pegada linda Mais um latinho Apararam 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 Fala Falei que eu ia pegar mano Não foi com linha não Estourando estirante Aí Estirando Ó Ó Aí ó Peguei o pipa do menino Aí falei que ia devolver para ele Manda um salve aí Estourou no estirante Está vendo? Estourou no estirante 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 Puxa aí, viado Puxa essa branca aí, viado Puxa aí, puxa aí Puxa, puxa É, junta aí Vixi Não é, mano, é a linha dele A linha dele é a verde É a verde Vamos enrolar Deixa eu desligar minha moto Eu disse que ela não pega mais Vou enrolar, cara Baixa a ponta aí Aí, aí, ó A verde Não, a verde É a mesma Aqui, ó, caindo aqui, cara Ah, não, o cara tá empinando O cara tá empinando Tô Calma A biggie veio lá, daqui, ó Oi, cara Pegi A biggie A biggie A biggie A biggie Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Qual ela E aí E aí E aí Já pedi, dá licença, Gato Preto O pão, hein? Tem de cemitério Dá licença Com licença Tá pegado Pipão Nave Ai, ai É, gritam, tá pegado Se não tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional Que louco, tem de se quiser Doce, doce como mel Bonito Bonito, bonito, pai bonito E aqui, é gasto